Do Icasa, fala um pouquinho desse jogo, começar com vitória é bom e é importante, né? Muito importante, né? A gente sabe que a competição é disputada, é uma competição que a gente está apenas começando e começar com os três pontos é muito bom. O que você viu de maior dificuldade para o time do Icasa sair com uma vitória maior, Marcelo? Vitória é importante, fez um gol, mas o que faltou para um placar mais favorável para o time do Verdão? Eu acho que nós temos muito a crescer, né? O bom é que eu acredito que o time pode crescer. Foi um jogo, o primeiro jogo oficial desse grupo, o grupo tem a ansiedade da estreia natural, a gente vai trabalhar no sentido de tornar esse time mais entrosado, digamos assim, porque nós tivemos uma pré-temporada onde a gente se esmerou bastante na parte física e dentro do planejamento era assim, era esperável que você não começasse a competição 100%, mas o time tende a evoluir. O Marcelo, o time não esperava toda essa pressão da equipe do Cato? Eu não vi essa pressão toda, né? Nós erramos muito passe que permitiu que eles pudessem fazer um jogo de penetração em determinados momentos do jogo, né? Então, a equipe do Cato sempre foi assim, de hoje eu não sou daqui, mas eu sei que quando se joga um clássico aqui é disputado dessa forma e eu não esperava um jogo diferente do que foi, não. Agora, eu esperava um rendimento melhor do meu time, mas também digo novamente que por ser estreia, a vitória está de bom tamanho. Então, vamos lá.